Por favor, sentem-se. Olha, o compadre não sabe o tamanho da minha alegria quando sou pelo seu filho Ricardo, que o senhor e seu filho Rodolfo viriam me visitar aqui na minha humilde casa. Ora, deixa de coisa, compadre. Quantas vezes eu já não estive aqui? Sim, mas seu filho Rodolfo, não. Bom, a nossa visita não vai ser muito longa, porque nós estamos acabando de voltar da Fazenda Aruna e estamos um pouco cansados, compadre. Sim. Eu espero que o senhor não se aborreça com isso, seu Manuel. Eu me aborrecei com o meu compadre? Ora essa. Bom, eu trouxe meu filho aqui para conhecer a sua filha, conforme eu havia lhe prometido. Ela esperou a vida toda dela por essa hora, doutor Rodolfo. Eu e a mãe dela também. Olha, me deem um minuto só. Sim, por favor. E vou avisar a Nina e a Ana que vocês já chegaram. Com licença. Que situação ridícula é essa, papai? Estou me sentindo um completo imbecil aqui. Eu sei que a culpa é toda minha, filho, mas, por favor, aguente um pouco mais. Se não pela pobre Ana, por mim. Aqui eu posso dizer que sou republicano e abolicionista. Pode, diga o que você quiser, filho, mas, pelo amor de Deus, respeite a moça. Tenha pena dela. Principalmente dos pais. Eu vou tentar me controlar, papai. Vou tentar ser gentil com ela, mesmo que ela seja feia como o diabo. O senhor acha que ela ficou decepcionada comigo, papai? Ela quem? A senha moça. Quem mais? Não sei, meu filho. Eu nunca entendi direito as mulheres, exceto a sua mãe. Por outro lado, parece que o barão gostou de mim. Disso eu não tenho a menor dúvida, meu filho. O problema é que você está mais interessado na filha do que no pai. Eu exagerei, não foi? Não, digamos que você se animou um pouco. Eu quis agradar o pai e acabei magoando a filha. Doutor Rodolfo, eu vou apresentar a minha filha. Ana. Como vai, Ana? Fala alguma coisa, menina. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como vai a senhora, dona Nina? Ah, vou bem, com a graça de Deus. Fiquem à vontade, eu vou fazer um cafezinho e já volto para serví-los. Não se incomode, comadre. Nós não vamos nos demorar, não. Não, não vamos. Seu Manoel, já que estamos em casa, será que sua filha pode tirar o véu? Sim, claro. Não, claro que não. Eu fiz uma promessa, doutor Rodolfo. Para Santa Rita. Sim, mas nós estamos praticamente em família, Nina. Não, não tem como. Não tem como. Eu prometi que ela só tira o véu na igreja, no dia do casamento, depois que o senhor disser o sim. É assim que vai ser. Mãe, posso servir o bolo? Mulher, esqueça a parte da promessa, sim. Ele é o pretendido dela, está aqui em casa, nada mais justo que ele possa... Não, não tem como. Não tem como. Dá azar quebrar a promessa. Mãe, o bolo. A comadre não acha que está exagerando um pouco? Afinal de contas, se eu trouxe meu filho aqui para conhecer a sua filha, fica difícil com ela escondida atrás desse véu. Promessa é promessa. Compadre, me desculpe. O bolo, mas você... Eu dispenso o bolo, Ana. Aliás, dispenso qualquer coisa. Vamos, papai. Ana. Foi um prazer revê-la. Dona Nina, seu Manuel, vamos? Ainda é cedo, Dr. Rodolfo. Eu volto com mais calma a qualquer dia desse, seu Manuel. Foi um prazer rever a todos. Passem bem, papai. Ele está um pouco atarefado. Ele volta a outra hora, com licença. O senhor, assim, foi... Obrigado pela visita, compadre. Tá logo. Passei bem. Obrigado pela visita, Dr. Rodolfo. Até o próximo dia, então. Passei bem. Ele não gostou de mim, mãe. Não gostou. Nem quis provar o pedaço do bolo que eu fiz. Viu só o que você fez? Promessa é promessa. Até aqui, a santa cumpriu a parte dela. Eu vou continuar cumprindo a minha. Oh, meu Deus. Mãe, posso servir o bolo? Mãe, o bolo? Posso servir o bolo? Olha essa, papai. A coitada estava aflita, meu filho. Você é a de conta. Pois, pra mim, essa história acabou aqui, papai. Acabou. Coitadinha não tem culpa nenhuma. A mãe dela quer o marco. Violada. Mais um motivo pra eu ficar longe dessa família. Loucura é hereditária. Eu só fico imaginando como é que ela deve estar se sentindo. Me responda uma coisa, papai. O senhor se casaria com ela? You? Sim, papai, o senhor. O senhor se casaria sem nunca ter visto o rosto dela? O senhor se casaria sem nunca ter visto o rosto dela?